o terceiro lançamento de hoje a gente tem o the journey to find true love né a jornada para encontrar o amor verdadeiro ou o verdadeiro amor lançado no dia 23 de maio é um drama chinês de 30 episódios é uma comédia romântica né gente e com drama então a comédia romance e drama vamos aqui continuar então vamos ver aqui que esse drama nos oferece comédia romântica tem cara de triângulo amoroso hein gente a gente tem a genha Min como a Zoumo o Liu Si Wei como o Xiaoyu são os protagonistas aqui da história certo e temos um terceiro rapaz que deve ser parte aí do triângulo amoroso que é o Zhu Zijie como o Jian Si então eles são contados como os três protagonistas né o restante do o elenco também vai estar aparecendo aqui em foto tá aí a galera, o elenco que cabelo engraçado que ela ficou com a chiquinha em cima então esse cartaz, gostei desse cartaz com as fotos do celular, com as imagens tá aí a prota, a protagonista em outro ângulo ou protagonista por outro ângulo, gente eu não conheço esses atores, mas tudo bem não tem problema, aqui a gente fala de quem a gente conhece, quem a gente conhece e as vezes a gente passa a conhecer né, quantos atores a gente conhece aí vai aprendendo a conhecer né, esse negócio é muito engraçado né gente eles usam isso aí pra clarear a dente né, botam a luz assim, um negócio meio bizarro né o Torienta acha um negócio engraçado né, aquela máscara que eles usam né, papel eu sei que esses negócios fazem bem, mas é muito bizarro né dorme de máscara, mete uns negócios na boca aí que tem uma luz tem uma, eles tem uns negócios assim que eu acho bem esquisito, mas tudo bem né, é tudo em nome da beleza, da higiene, da saúde sorvetinho, outra fotinho de moto né, no outro também teve galera aqui tá andando muito de moto nesse drama moderno agora ó o casaco dela é legal, gostei tudo colorido, nossa total tamanho dessa sinopse, meu pai do céu, vamos lá ai, testamento Somô, 32 anos, é a vice-presidente de uma empresa de software social é vista pelos seus colegas como uma mulher moderna, independente e confiante para suas melhores amigas, ela é uma garotinha com um forte senso de autoestima e para seu chefe, ela é uma assistente capaz, mais problemática no entanto, o amor não parece fluir tão bem para ela ela conhece Jianxi, um homem doce, muito mais jovem que ela e o Dazi, um empresário chauvinista e Xiaoyu, um ex minimalista ou seja, são três opções e não duas, ok aí ó, outra dona flor e seus três maridos, vamos lá o amor talvez seja assim, encontrar a pessoa certa na hora errada e a pessoa errada na hora certa apesar de sua jornada difícil, ela continua a lutar nos campos de batalha do amor e da vida o casamento é uma necessidade para salvaguardar o amor? é correto amar alguém sem o propósito do casamento? qual o verdadeiro motivo do casamento e é possível não casar? o amor realmente não pode ser controlado? mesmo que ela precise enfrentar desafios constantemente ela ainda quer encontrar a resposta as respostas no caso, né vamos continuar aqui vamos ao trailer, vamos lá deixa eu tirar aqui a musiquinha de fundo tirando a musiquinha, vamos ver esse trailer aqui então é dona flor e seus três, não os dois, né vamos lá, vamos continuar aqui bem, parece... bem corrido, né vamos ver aqui Alessandra, a gadolândia de alma então, musicalia, meu Deus musicalia, meu raposo das neves é muito incompreendido o verdadeiro rei do gado, troféu para o Saimo Elisete, verdade Lumenosa, Sussu é outro nome da Ron Ron em outra vida o Cyber Mimi é um casal de novo como o Sussu e o Bai e Exu pô, ela não podia escolher outro nome? tinha que ser Sussu? o Lê também já fez Eternal Love of Dream não lembro dele no drama também não lembro não é engraçado, né às vezes quando tem uns atores nos dramas que a gente não lembra e é legal se você revisita alguns dramas você reconhece umas caras que você não tinha reconhecido da primeira vez que você viu é tipo que aconteceu comigo quando eu revi os Mestres do Ian do Mark Shaw e do Dan Loon eu nem tinha visto o Xu Kaixen lá depois que depois que eu reconheci que ele tava lá no filme vamos continuar aqui hum Olha lá o negócio que eu falei, as bocas acesas. Ai, que nervoso que dá esse negócio. Lu, o anime trata a vida passada e atual dos personagens, mas o drama acha que não vai ter as vidas passadas. Provavelmente eles devem focar na vida atual, né? Edna, eu espiei esse daí e saí correndo. Gostei, não? Por que você não gostou, Edna? Me explique pra eu saber seus motivos, eu gosto de saber. E esse não vai pra Lee, está listando Oh My God, gente. É o tipo de drama que eu... Só pela sinopse também não é pra mim. Musicale é o serviçal da Raposa Negra, que personagem ruim e não gostei da atuação dele. É outro Roboxia. Vamos continuar aqui, vamos lá. Nossa, todo mundo pediu ela em casamento? Assim, eu vi já o terceiro ali que abre um negócio pra ela com anel. Mulher, é, né? Mamãe passou açúcar em mim, né? Só gostosana da parada, todo mundo me quer. Só que eu não quero casar, gente, porque será que casamento é bom? Será que casar é necessário? Ai, meu Deus. Vamos continuar aqui, vamos lá. Vamos lá. Alessandra, nem aqui veio pra lista. Ali, o chauvinista... O que é chauvinista, gente? Vou ter que procurar no Google. Eu sabia o que era, já não sei mais. Essa palavra tá tão sem uso, né? É, chauvin... Eu sabia o que era, tanto que eu conheço. Mas eu já, pô, ano que eu não vejo ninguém usar essa palavra. Vamos lá. Chauvinista, que faz referência ao chauvinismo. Algo alguém que revela euforia, satisfação absoluta ou irrealista pelos estilos militares. É isso? Ufanista exagerado. Nossa, não ia lembrar isso de jeito nenhum. É um patriota exagerado. É isso que ele quer dizer. Um patriota exagerado. Eu nem lembrava dessa palavra. Tão esse negócio tão, né? Trapassado. Vamos continuar aqui, vamos lá. O povo come. Alessandra, dama baseada em novel, Jorge Amado. Lu, aquele vampiro do capiroto já foi com Deus. Alessandra, nossa, tem três rançosas que livramento... Não vou ver esse, é isso? Andréia, muito sem graça, o vampiro e a malévola raposa negra. Cris, boa noite a todos. Atrasada, mas há tempo. Chegou há tempo, tá bom. Chegou aí ainda há tempo. Nós estamos aqui no nosso terceiro lançamento. Vamos prosseguir aqui, vamos lá. Toda hora chega alguém com um buquê, gente. Buquê, anel de casamento. O que é isso? É a festa do... E até na foto aqui, agora que eu reparei, né? O cara tá segurando o buquêzinho também, tipo, casa comigo. Musicale, a raposa negra é ótima. Torço pra ela matar todo mundo. Edna, eu achei muito estranho. Parece que eles estão fazendo nada sério. Sei lá, não sei explicar. Andréia, quem vai matar todo mundo vai ser o meu malvadão, o raposo da neve. No musicale, essa vez você tá ruim de vilão. A tribo fullback só se ferra. A musicária, sacanagem, tribo fullback. Já ganhou o apelido de tribo full. O outro é o Sarnento. Meu Deus do céu. Alessandra. Que é do quanto o povo feio. Aí, a musicária deve estar detestando esse trailer aqui, né? Tanto que ela não tá falando da raposa, não tá nem prestando atenção. É muita gente feia, né? Por metro quadrado. Ela deve estar nervosa. Ih, o drama agora. Só só, quando ela está em casa, eu realmente pensei que ela é o meu casamento. Depois, eu descobri que ela só queria encontrar uma pessoa que se casou. Vamos lá, Cris. Pelo menos o vilão mesmo é feio, né? Ai, Gila, só que rir aqui. Cristiane, quero ver se fosse um Richard Lee. Musicale, eu adoro atriz, então sou tendenciosa. Mas o roteiro não está ajudando muito. Está um pouco sem graça mesmo. Duda, foi o que eu falei no grupo. Lee, talvez, tenha patrocínio da Floricultura Famosa. A quantidade de flor que tá aparecendo nesse trailer aqui foi patrocinado. Patrocínios, Floricultura. Tome buquê. Alessandra, ninguém merece alguém. Deve ser casamento. Alô, Richard Lee? Onde, Cris? É só se fosse. Imagina se fosse. É o que ele está falando. Se fosse vilão nesse da raposa. Se fosse o Richard Lee lá no lugar. É isso que ela quer dizer. Quero chamar... Queria ver chamar de estar negro. Se ele é raposa, black e malévola da Shopee. Eu gosto da atriz. Eu sei por que a musicale é a minha atriz. Porque ela tá lá, né? No My Journey to You. Mas ela é muito boa mesmo. A atriz que tá fazendo a raposa negra. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Eu não quero que você me transforme. Porque eu não quero que você me transforme. É. Então tá aí, gente. Pra quem gosta do drama moderno. É cheio de discussões modernas. Todo mundo sabe que não é muito o meu estilo. Mas eu trago aqui todos os tipos de prato. Pra todos os gostos. Como vocês sabem. Então tá aí. Mais um lançamento. Alô, Cris? Eu preferi o Mufão. Chorão. Duda? Ele não é feio, não é lindo. É meu raposo lindo. Ai, meu Deus do céu. Então vamos para o quarto lançamento. Vamos lá. Minha Soco de Vespa Namoré